A diferença no meio de uma sociedade que tem uma vida perversa e que não quer saber de Deus E nós vamos representar o Senhor, amém? Quando eu vou orar eu oro por mim, sou carinco da vossa gerações, a minha luta é muito corrida, muito grande Tem horas que eu estou aqui, tem horas que eu estou lá no Pará, tem horas que eu tenho que vir no Mato Grosso Eu dou o ar bobo, eu dou uma dia dura, eu vou entrar aqui pra falar Então o negócio, não é fácil Mas nós estamos pensando, estamos aí já há 4 anos na obra do Senhor Temos enfrentado algumas batalhas grandes, pequenas Temos tido vitórias extraordinárias Eu realmente provado que está ao nosso lado Que está conosco E tem que se agradar E nós estamos aí caminhando Mas as pauladas, as pedradas já foram muitas Muitas pancadas, outras cacetadas E eu glorifico a Deus Porque ele ficou para trás Eu estou vitorioso, eu estou de pé Estou caminhando e o diabo tem que evoluir O diabo vai ter que evoluir Nós estamos aí Ela fez oferta de todo jeito, já colocou coisa na frente Já fez de todo, e nós passamos por cima Mas foi eu que passei pelo Espírito Santo Que me impulsionou, foi ele que me ajudou a atravessar Porque se eu estivesse sozinho Eu tinha sido sucumbido Mas como o Espírito de Deus está na minha vida Eu tenho passado E através das orações, meus irmãos Onde eu passo, eu peço a oração Eu tenho oração, eu tenho certeza Na oração, você lembra? Aquele irmãozinho que estava pegando aquele dia que ele passou O Senhor estava demorando para parar Abençoei ele e o irmão também Que Deus abençoe ele Eu tenho um bom Senhor Abençoei ele e o irmão também Eu tenho a minha nossa pastor Pastor Lopes E eu mesmo mais de 20 anos Trabalhamos junto na Elota de Weywood E hoje eu vejo ele pastor E também pastor Paulo também Como nós conhecemos na época Em 1995, 1994, 1993, quase muitos anos, nós trabalhamos juntos. É uma honra, meu pastor. É uma honra do que vem aqui. Eu quero trazer a ser um retista do pastor, um filho de belos irmãos, do pastor Lopes. Quando ele estava pegando ali, eu estava me dando pastorias, e eu estava chorando ali para a mensagem que Deus tinha usado dele. Ele começou a recuperação do passado. Porque o mesmo Espírito do passado é o mesmo de hoje. Jesus não mudou nada, quem nunca é nós. Mas graças a Deus que nós estamos de pé, nós estamos pregando a mesma palavra, estamos na doutrina, na década de 90, nós aprendemos. O pastor, o saudoso pastor Iras, o pastor presidente. E agora estou feliz com o pastor Lopes, que é o pastor presidente do ministério do que eu nasci. E para mim é uma honra, porque Deus realizou aquilo que lhe prometeu. Então quando Deus fala, Ele conta, né? Eu quero dizer uma coisa. Para mim é uma honra de ter visto você aqui conosco. É outro ministério, mas é o mesmo Jesus. E estou feliz. O que você fala assim, uma coisa aí? Amém. Eu quero agradecer essa palavra, o carinho, né? Que o nosso povo tem aqui demonstrado. Então, conto com a minha amizade, conto com a minha parceria. Estamos aí, que é a obra de Deus, né? Tem que sair da frente no sábado, né? Porque nós vamos passar por cima dele. Vamos pegar a palavra do Senhor e vamos ver a possibilidade. Porque não há tempo de concorrência, não há tempo da voz. O Miguelinho nem está concorrendo. Mas não somos concorrentes, nós somos salvos. Amém? Amém? Então, salve de palma aí para o senhor pastor Lopes. Estamos aqui, é o círculo XVIII. Nós estamos aqui testemunhando. É nossa vitória. Desde o senhor pastor Lopes, e é boa viagem. Quer dizer, para os irmãos, vamos terminar. Queria agradecer a mim para o irmão Fiel também, né? Eu aprendi a zíper, mas não sabe mais para ninguém. O que faz? Aí, cuidamos de uma olhada ali, eu convidei ali a irmã da comunicação do Adeldoardo II, aí eu convidei a escola do governo antes, e era uma obediência, não, nós vamos sim fazer. Muito bom. A pessoa era, suas filhas, né? A irmã Beatriz, a irmã Bianca, e a irmã Gabi, Carla, né Galinha? Galinha também é uma bênção. Deus abençoe esse jovem. Deus abençoe a mãe também do pastor Lopes, que é uma senhora que está forte, linda. Deus abençoe a irmã. Se quiser nos visitar, a porta está aberta, nós estamos aí juntos até chegar o dia do Renato Amor. Deus abençoe o pastor Lopes, e outra vez, eu creio em 2018, eu vou estar lá, na cidade de Goiás, ali na parecida de Goiânia, e vou ali pregar para o nosso filho. Eu comei ali uma formunha. Vamos ficar aí, vamos terminar. Vamos ter uma formunha lá na pastora, vai que gosta de formunha, né? Aí o padre disse que faz lá um pouco de carne, e aí está com os irmãos lá. Estou gostando de um pouco de carne, e fazer suco, né? Fazer tudo de coisa. Boa ideia, tudo de Deus. Amém? Vamos terminar? A nossa festa vai ser em setembro, vamos fazer uma grande festa, vamos dar cuidado, quem quiser vir com a gente, vai participar de uma festa aqui, é uma honra viver, amando o pastor Lopes, bendicei a Deus. Senhor Pai amado, nesta noite gloriosa, obrigado, Jesus, que é a Tua Palavra, que tem falado com a gente, nesta noite, meu Deus. Obrigado, Jesus Cristo, que tem usado o Teu vaso, nesta noite, meu Pai. Obrigado, Jesus, que é a Tua Palavra, que tem colocado no Teu coração, que tem conhecido, bendito seja o Teu nome. Pai, abençoe o nosso que vier, abençoe o nosso ouvinte, da Tua Palavra, que ouviu, meu Deus, vizinho, da esquerda à direita, e nesta noite, meu Pai, leva os Teus filhos em paz, livra dos acidentes, dos assaltos, livra que os meus amados derramem, da doença incurável, repreende o demônio da morte, joga o poder todo o mal, pelo poder, no nome de Jesus. Amém. Terminado esse fundo, com o amor de Deus, e a comunhão, a consolação com o Espírito Santo, que eles vão dizer, amém, a paz do Senhor, para os irmãos, Deus, até amanhã, no curto anoite, nós estamos aqui, com um grande, grande mês. Se o nosso amado irmão não viajar, se tiver convite na terça-feira, ele que tenha...